Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse Se tu compreendesses hoje o que pode te trazer a paz Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada Como viver esse evangelho no dia de hoje? Na palavra de Deus encontramos passagens que falam do hoje, do momento presente Amar não é para amanhã e nem vivemos do lucro dos atos de ontem Quando não vivemos bem o momento presente, perdemos a paz interior Às vezes, vamos pescar coisas negativas do passado Ou nos projetamos no futuro, saindo do presente e gerando ansiedade E Deus é presente Imagine você vivendo solenemente o momento presente e feliz por sentir a presença de Deus